Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Gabriel! Galerinha, viramos bombeiros e eu sou um bombeiro noob e o Gabinho já é um bombeiro o que, Gab? Um pró! E nós vamos aprender a ser bombeiro, apagar os incêndios e galerinhas que estão chegando aqui agora e não é inscrito, então se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. Olha, já tem aqui... Pessoal! Olha a minha... O que é isso aqui, gente? Pessoal, eu já joguei esse jogo há muito tempo atrás. É, né? E vai pagar aqui? Nossa, está difícil pagar um negócio aqui. Olha a minha pistolinha de água. Gente, dá para aumentar essa pistola aqui? Dá. Dá? Olha, olha, está acabando a água, acabou a água. Tem que pegar a água, não tem? Nossa, olha o hidrante aqui, grandão. Deixa eu pegar o hidrante, vou abastecer aqui. Nossa, está pegando muito fogo. Gê, mas não pode se queimar, não? Ó, tem que apagar o fogo aqui do carro. Apaga o fogo! Apaguei o fogo do carro. É difícil apagar o fogo do carro. Nossa, mas está difícil ser bombeiro aqui, gente. Olha, vou apagar esse fogo dessa casa aqui, ó. Pai, vou te ajudar aí. Me ajuda aqui, minha água está acabando. Ixi, ii, ii, ii. Vou te ajudar um pouquinho aí. Entrou um meninão aqui com um cilindro do tamanho do universo, apagando o fogo todo. Ó, já estou com 11% ali da casa. Espera aí. Ó, está em 12%. Onde está aqui? Tá, não sei. 12%, 15%. A casa está apagada. 15%. Nossa, mas é muito fraquinho aqui, gente. Vou apagar aqui da parede. Eu estou muito rápido. Nossa, é muita coisa aqui, Gabi. Eu estou rápido? Acabou minha água. Para você? Está muito rapidão. A minha não acabou, não. Minha água acaba muito rápido. Uma arma de bombeiro. Sei lá que ficou o nome dele. É pistola, que tem pistola, né? Minha pistola é só. Vou apagar aqui o fogo da cama aqui. Minha água não acabou até agora. Não acabou, não? Eu tenho que vim para esses baúres, porque eles estão de dinheiro. Vim para o quê? O baú, porque eles estão de dinheiro. Ah, tá. E dão umas modinhas. Ó, está em 20%. Não sei. Ela acha que é do fogo, não é não? Ah, ah, se não apagar... Vem cá, e se não apagar o fogo rápido, será que o fogo volta? Não. A loja. Vou ver a loja aqui. Ó, posso comprar... Qual que eu posso comprar aqui, Gabi? Essa aqui? Já equipei? Que bom. Espera aí. Mas eu tenho dinheiro... Ah, tem. Comprar esse aqui, né? Pronto. Agora, depois eu vou comprar o de... Eita, agora eu já posso pegar uma água aqui mais forte. Pró. Cadê? Ainda estou... Recruto. Sou recruta. Nossa, esse fogo fica voltando toda hora, Gabi. Vou apagar aqui em cima. Eu tenho que voar da cerca. Lá em cima no teto. Eita, isso aqui apaga rapidão, hein? Nossa, isso aqui. Galerinha, agora eu vou apagar o fogo dos carros. Se não explode não, Gabi? Gente, aqui. Nossa. Fica muito forte. Papai, eu comprei muito caro. Eu comprei muito caro. Hã? Eu comprei muito caro. Ixi. Aqui. Nossa. Gente, é muito fogo também. Aqui é fogo demais. Aqui. Paga tudo. Pensa aqui pra você. Olha o meu aqui. Nossa. Eu preciso de uma pistola melhor e um cilindro melhor de água. Já dá pra me comprar. Vou comprar um cilindro. Já tô com quanto? Acho que tá pra comprar. Não dá, Gabi? Mas você fica assim. Ó, você compra extintor. Você compra extintor. Você compra a arma. Depois... Eita, agora eu vou comprar o de dois. Agora vai encher mais rápido. Vai demorar... É... Acabar a água. Vai. Tô com dois. Não é possível vai demorar tanto assim. Olha o meu. Vai ser rápido. Eu tô com um. Tem um emblema agora. Embleminha. Fala. Fala. Um que? Um extintor. Apaga tudo. Esse aqui é maior que o seu. Certo? Nossa, teu grandão. Meio é dois só. Apaga tudo. Uma é a melhor. Uhum. Agora não dá pra pegar o outro. Apaga. Tá acabando a água. Tá acabando. Apaga tudo. Pá, aqui é muito difícil. Tem shopping pra... Apaga o fogo do teto. Pai, tem casa de dois andares. Sério? Apaga aqui. É muita coisa. Tem cozinha. Tem geladeira. Tem pio. O que é isso aqui? Tem que quebrar aqui? Ah... Agora a gente vai pro outro. Olha o que você tem que limpar. Limpar ou apagar? Ah, agora... Não é ele não. Eu posso... Mas abrir ali pra mim. Não é ele. Ah, não. Dá pra comprar. Comprar. Aqui ó. Tá vendo? 150. Quer as moedinhas? Tem que as moedinhas que você falou? Dá pra comprar. Você tem quantas moedinhas? 43. Hum... Achei outro. Agora já o próximo nível aqui. Vamos apagar tudo. Olha isso. Ó. Nossa, aqui é... É brabo. Olha pra frente. Nossa. Olha isso aqui. Vamos apagar tudo. Que negócio tá feio aqui. Chama o bombeiro, Gabi. Olha o bombeiro. Oi. Olha pra frente. Pera. Deixa eu só apagar isso aqui. Vai pro senhor. Já olhei aqui ó. Olha o que você tem que apagar. Tudinho isso aqui. Muita coisa. Acabou a água? Acabou. Acabou. Eu vou conseguir um estimpão muito bom. É. Deixa eu abastecer aqui. Tem como pra pegar aquelas moedinhas. Que as moedinhas é boa, né? Deixa eu apagar esse carro aqui. O fogo. Apagou, apagou. Tudinho. Foi. Eu tô voltando lá. Porque a minha acabou. Apaga aqui. Pera. Eu vou pegar. Não. Olha só esse carro aqui. Apaga esse fogo, gente. Nossa. Por fora como é que tá essa casa aqui, gente. Ó. É muito fogo, gente. Como é que apaga tudo isso aqui? Tem uns menininho aqui que já virou super ultra bombeiro. E eu sou o que agora? Olha o que que eu tenho. Você já é um bombeiro elite, Gabi. Que elite? Já tá acima do pro. Mais que pro. Nossa. Ó, ó, ó. Uhul. Eu não vou botar nada. Liplo. Mas dá pra fazer o upgrade aqui, ó. Vou comprar uma outra pistolinha. Deixa eu ver se dá pra comprar cilindro. Não dá não. Mas é muito difícil. Não vou passar não. É difícil assim? Hã? Vou entrar aqui dentro dessa... Nossa. Muito fogo, Gabi. Cuidado. Eu sou bombeirão. Nossa, o tamanho desse... Dessa pistola aqui, sei lá. Isso aqui é uma metralhadora de água. Olha. Olha isso aqui. Nossa. Ó, já acabou. Terminei. Eu já posso ir pro próximo mundo. Mas eu vejo aqui. Ó, dá pra ganhar dinheirinho ainda. Vou ganhar um dinheirinho aqui rapidão. Enquanto isso. Quem sabe dá pra comprar mais um cilindro maior. Mais um cilindro pra 15 mil. É? Aqui já deu... Mas eu tenho que comprar cilindros. Vamos pro próximo mundo, hein? Próximo mundo é... Deixa eu já encher isso aqui. Aqui. Vai. Tem rodas gigantes pra você... É... É... Apagar? Ó, tem que já um negócio aqui. Os carros aqui. Já começou aqui. Vai. Vem aqui. Sai daí. Pra você ver um canto de fogo. Deixa eu só pegar... Galera, isso aqui é o terceiro nível. Nossa. Já entra aqui pegando fogo. Olha isso. Olha só isso aqui. Olha isso. Caraca aí. É um parque, né? É um parque, gente. É um parque. Xiii. Mas tem que aumentar aqui a pistola e o cilindro. Porque isso aqui não vai dar conta não, Gabi. Nossa. Me ajuda aí, Gabi. Não dá pra ajudar não? Cada um apaga o seu fogo. Nossa. Já. Apaga tudo. Rápido, rápido. Vai. Oi. As grades tá pegando fogo. Pelo menos a entrada aqui já tá mais ou menos. Fogo, Gabi. É fogo. Até o chafariz aqui tá pegando fogo. Até a água tá pegando fogo, você acredita? A água do chafariz pegando fogo. Vamos apagar aqui os banquinhos. Nossa, mas tá difícil aqui. Gigante fogo. Tá difícil. Mas você tá vendo uma água do gigante fogo? Não. Tô. Tô. Quase. Mais ou menos. Deixa eu apagar isso aqui em cima. Mas é muito... Nossa, imagina o nível 4, Gabi. Hum. Já era. Apaga, 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 apaga. Agora... Ih, acabou a água. Boa. Agora paga, apaga, apaga, apaga. Agora paga, apaga, apaga. Rapidinho, rapidinho. Eu vou ganhar um dinheirinho. Estou ganhando um dinheirinho. será a impressão né a gente vai juntinho a tem um cemitério aqui né cara tem um cemitério mas vem cá como é que tem um cemitério no parque me explica agora apaga 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 dá para entrar aqui dentro nossa o cemitério aqui pegando fogo tudo fogo fogo é né é tudo não não apaguei tudo não me falta para caramba e tem que a flor gente tá pegando fogo apaga 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 e apaga 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 agora que atleta pegando fogo aqui acabou minha água que eu vou lá ó dá para comprar essa atua essa daqui negar de 12.000 não é não 17 você tá com essa grandona aqui caraca vamos comprar essa aqui e vou aumentar o meu cilindro para esse aqui o meu é esse aqui nossa e pronto já dá eu voltar para lá para lá que é muito fogo e aí eu tô aqui dentro se eita olha aqui nossa aqui as cadeira que pegando fogo pega fogo apaga fogo e aí tem um fogo pequenininho e aí tem um fogo pequenininho e aí tem um fogo que você consegue chegar 100% né você quer cumprir esse desafio mesmo paga apaga 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 posso pegou esse fogo um baú aqui um baú aqui dentro do circo tem dois baús e aí tem dois baús aqui dentro do circo e aí a gente tem um e aí você me avisou que tem um baú aqui ó se os grados estão pegando fogo aqui e a água eu não tô com dinheiro pra nada certo gastou tudo já já não então 89 por cento é gente mas é difícil você conseguir 100 por cento cada mundo não olha a roda gigante dá para pagar um pouquinho daqui de baixo ó e a gente vai pagar tudo isso aqui gente é quantos porcento que libera já outro mundo outro nível e pouco mais cem por cento irmão e cem por cento papai já liberou pai tá liberou agora ah não vou ficar pagando mais nada não próximo nível pai junta-se é muito nossa olha isso aqui esse aqui já é o da praia né mas é difícil de apagar também né ó e olha dificuldade a gente tivesse no início nunca ia apagar esse fogo apaga nossa é muito aqui pera aí eu posso ir lá comprar arma isso aqui é 15 né e vou comprar e essa aqui que é 17 já deu para mim e agora vou voltar para a praia nossa falta dois mundos para gente eu acho que tem mais um não falta depois desse aqui tem dois nós vamos ficar por aqui chegamos nesse quinto nível que é o da praia né E se vocês chegaram até aqui gostaram dessa jogatina não esqueça de deixar o joinha que apoia o nosso canal e se inscreve se não deixar o link de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos fica um deus um forte abraço e fui eu bati de cabeça